Essa Menina Livre Essa Bruxa Solta Pela Cidade Não Vai Partir Não Vai Morrer Essa Verdade Santa Que Fez Igual O Coração e a Carne E o Bem e o Mal Essa Paixão de Vidro Que Abria O Peito De Quem Sofria Que Abria Flor Pra O Que Não Sabia Não Vai Secar Não Vai Calar E Esses Amantes Livres Que Já Nasceram Vão Ser Iguais No Amor Homens E Mulheres Vão Ser O Mesmo Barro Do Mesmo Chão A Mesma Porta Amantes Dois Desiguais E Que Na Tua Cuca Não Entre Mais Essa Diferença Que Faz Culpa De Uma Companheira Que Vem Somar Que Vem Amar E Essa Menina Livre Que Deus Chamou Essa Mulher De Sol Que Se Deu E Amor Essa Viola Amiga Que Harmonizou Guerra E Liberdade Essa Bruxa Solta Pela Cidade Não Vai Partir Não Vai Morrer Vai Viver No Amor De Cada Mulher De Cada Mulher